Então, ressaltar novamente, hoje é quarta-feira, continuam os debates. Tem debate hoje para o governo do Estado e tem também amanhã debate para o presidente. É importante o eleitor acompanhar, são sempre informações que podem ser tiradas ali para, enfim, decidir o seu voto. E uma outra questão que eu quero ressaltar é que, olhando para as prefeituras, para as gestões municipais, vejo que os municípios já têm um processo inovador e diferente de fazer política pública. Talvez por necessidade, mas também por acreditar e fazer de maneira certa. Quer dizer, se tu olha para os municípios, você encontra as gestões preocupadas em ter uma estrutura que funcione integrada, sem desperdício e principalmente atendendo as necessidades do cidadão, do munícipe. E aí eu acho que as prefeituras dão um exemplo muito, muito importante, e dão um exemplo para os governos estaduais e os governos federais e o governo federal. No entanto, o que acontece? O município é o que menor, é onde se concentra a necessidade, a maior necessidade e o que tem menos recurso. E isso tem que ser invertido. Quer dizer, só essa demanda se fosse considerada e trabalhada pela classe política que faz as leis e divide aí a estrutura que divide o bolo de recursos tributários do país, teríamos que priorizar necessariamente mais dinheiro na esfera municipal, porque é ali sim que acontecem as transformações e ali onde está a necessidade. Só para deixar, pontuar isso, e então lembrando que estamos há poucos dias aí das eleições, buscar informações para compor aí o seu voto. É isso aí. Obrigado. Obrigado.